Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abrir ovo de Páscoa da Ever After High Olha gente, olha, aqui tem a Raven Queen e aqui a Apple White Aqui tá escrito Ever After High Gente, mas aqui vem a fechadura aqui no meu, eu também, a minha irmã tem a fechadura aqui Na Raven Queen É, e a minha tem na Apple White Gente, eu amo ovo de Páscoa Vai saber? Vamos Ai, que lindo Eu tô super curiosa pra saber qual veio a chavinha Ah, agora eu pequei você Gente, é de chocolate, amante e da lacta Tudo bem, a sua vida não é, tá? Ah, frasqueira Ah, agora eu vou pegar você no pute Páscoa Que lindo Ai gente, eu tô muito feliz Ai que bom é isso Nossa Ai meu Deus Que linda gente, a frasqueira Gente, essa frasqueira é muito linda, é da Raven Queen e da Apple White Que linda Vou abrir pra essa frasqueira Gente, eu vou abrir pra ver o que tem dentro Ai, que lindo Olha o ovo de Páscoa Gente, olha o ovo de Páscoa, que lindo Ele é de 100 gramas De chocolate é um leite Ai gente, uma chave linda, maravilhosa Ai gente, que lindo E gente, olha, aqui tem um espelhinho Olha gente, eu vou ensinar como Como você vai trancar Aqui é tudo igual o de princesa Aí pra abrir Aqui roxo é igual tudo de princesa Até aqui Aqui tem um espelhinho E abre Aqui tem bastante simples Tá, Ever After High Amei essa frasqueira Ela é em formato de coração com as cores E eu amei essa frasqueira Gente, dá pra abrir essa frasqueira Olha que linda Ela vem isso aqui pra ficar mais fácil de segurar Tipo uma bolsinha Tipo Olha gente, fica empeita e pode sair com ela Pra qualquer lugar E até pra entrar pra um sítio Lá no shortinho botânico E aqui dentro Você pode guardar suas coisas Aqui é Ever After High Tá, a chavinha E qual a gente vai ensinar uma coisa bem legal Eu vou guardar aqui o ovo de páscoa Aqui tem esse negocinho aqui Pra você guardar a chave E não perder Gente, eu pensava que eu nunca ia ganhar esse ovo de páscoa E ele é muito lindo Mas hoje eu ganhei E por isso eu tô muito feliz Também Páscoa para o taraxi Ai gente, ficou muito lindo Agora eu vou mostrar o ovo de páscoa Ai gente, eu não vou poder mostrar o ovo de páscoa Eu partei aqui Ai, partei Ai, que lindo Ai gente Vou colocar a chave ali pra mim Nossa, eu vou provar um pouquinho Gente, eu quero apreciar o ovo Ai, que lindo Ai, não tem nada dentro Mas eu vou provar um pouquinho Ai, eu vou repintar Uma delícia Vou ficar aqui comendo muito chocolate Eu só tô sabendo porque eu tô aqui duro Ai, chocolate Vocês querem um pedaço de chocolate? Eu vou morrer mais um pouco Eu fiz uma carta pro coelhinho da páscoa Eu vou pôr na cesta Porque a páscoa já é semana que vem A páscoa está perto A páscoa está perto Epa, 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 epa Epa, epa, epa Gente, antes de terminar esse vídeo Eu quero mandar um beijo pro Príncipe Miguel Pra Camila e pro Vinicius Um beijo pra todos vocês Um beijão Tchau Tchau Um beijão Pra vocês também Fica com o teu Beijão de chocolate pra todos vocês Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, clique muito em gostei Um beijão Tchau E até o próximo vídeo E fica com o teu sainho na sua casa